Olá, meninos e meninas aí, ó, do quinto ano, olhem só, novamente a Pró está aqui para começarmos mais uma videoaula, né, para termos juntos, mesmo que distantes, né, o momento de aprendizado. E a Pró espera aí, ó, vocês aproveitem este momento, né, e possam através das informações, das orientações, dos conteúdos trabalhados, aprender bastante, conseguir responder as atividades que a Pró ou o professor prepara, especialmente para você responder em casa. Então, que tudo que a Pró fala, que tudo que a Pró trabalhe junto com vocês, seja aí, ó, importante na construção do conhecimento que vocês tanto precisam. Então, vamos lá saber, ó, sobre o que nós vamos estudar na videoaula de hoje. Olhem só, turma. Nossa aula agora é de ciências humanas e nessa aula de ciências humanas nós vamos estudar sobre conhecendo os patrimônios materiais de nossa cidade. Na aula aí, não é de ciências humanas anterior, a Pró começou falando e explicando sobre a definição, os conceitos para patrimônio. E a gente observou que patrimônio tem conceitos aí que precisam ser observados também dentro do contexto cultural, dentro do contexto histórico, porque fazem parte dos patrimônios, bens materiais e imateriais, que contam a história das pessoas e também dos grupos sociais. E nós observamos entre monumentos, entre construções que estão presentes aí na nossa cidade, também em relação a manifestações, né, com danças, com festas e que contribuem para a formação histórica e cultural de Feira de Santana, merecendo destaque, merecendo reconhecimento e também valorização. Nós agora vamos dar continuidade, estudando e percebendo quais desses monumentos, quais dessas construções e também manifestações são consideradas oficialmente patrimônios pertencentes à cidade de Feira de Santana. Então vamos lá conhecer os nossos patrimônios. Para iniciar, a Pró traz justamente a revisão, a reflexão daquilo que a gente já estudou sobre patrimônio. Então por isso que a Pró colocou aqui, você já sabe o que é patrimônio. A gente já observou que quando procuramos no dicionário, não é? Procuramos a definição ou conceito de patrimônio, é comum aparecer aí como se fosse uma herança, um bem deixado, né, para alguém. Mas a gente já estudou e percebemos que patrimônio vai muito mais além disso. Está relacionado também com o modo de vida, com as vivências, com as construções que vão sendo deixadas não de forma individual, também de forma individual, mas principalmente, né, contando a história e formando a identidade histórica, cultural das pessoas, do coletivo, dos grupos sociais. E aí, o que a gente observa? Nós observamos em relação aos patrimônios que ao longo da história da humanidade, diversos prédios, monumentos, roupas e objetos do dia a dia foram deixados para nós e são uma demonstração viva dos grandes feitos realizados pelo homem no passado. E a gente percebe esses objetos, não é? Essas construções sendo utilizadas como fontes históricas para estudo, para entendimento daquilo que aconteceu no passado, tendo aí essa reflexão, né, desses estudos, dessa produção de conhecimento, algo positivo para entendermos a realidade atual. Então, a própria costuma dizer que estudar a história é como assistir a um filme. A gente não entende do filme se a gente assistir só o final. A gente precisa saber como a história começou. Então, do mesmo jeito, para entendermos problemas, dificuldades que passamos nos dias atuais, nós precisamos entender, conhecer, saber o que aconteceu lá atrás, há muito tempo, e encontrar nesses fatos históricos, né, explicações e conhecimento que vão nos ajudar nos dias de hoje. E aí, muitos itens do passado tornaram-se patrimônio cultural. São entendidos aí como bens, como riquezas, como algo que precisa ser reconhecido e conservado por contar aí a história da humanidade, tanto a nível mundial, quanto dentro de um país, de um estado e também de uma cidade. Nós estudamos também que os patrimônios, eles podem ser cultural, né, e que os patrimônios culturais são divididos em patrimônios materiais e patrimônios imateriais. E a gente vai revisar mais uma vez, né, quais são os bens que estão contidos nessas definições. Quais são os bens que são considerados patrimônios culturais materiais? E quais são os bens que são considerados patrimônios culturais imateriais? Então, olhem só, patrimônio cultural material, associado aos elementos concretos de uma sociedade, está a cultura material ou o patrimônio cultural material. Esses elementos foram sendo criados ao longo do tempo e, portanto, representam a história de determinado povo. E aí podem ter bens móveis ou bens imóveis. Os bens imóveis são aqueles bens que estão fixos, né? Normalmente as construções, os prédios, porque estão lá presos a um determinado lugar. Os bens imóveis, eles vão poder transitar. São livros, são roupas, né? São objetos que podem estar aí passeando, saindo, se deslocando de um lugar para outro, de um museu para outro museu, sendo resgatados em casas antigas e nesse tipo de exemplo. E aí a Pro traz aí uma lista de bens materiais que são considerados patrimônios culturais materiais. E aí a gente vê vestimentas, museus, teatros, igrejas, praças, universidades, monumentos, obras de arte e também utensílios. Perceberam aí entre essa lista que existem bens que estão fixos no lugar e existem bens que podem sair aí de um lugar para outro. Por isso que são bens móveis e bens imóveis. Mas todos eles são aí bens concretos, elementos concretos, palpáveis. Então por isso são chamados de patrimônio cultural material. E aí tem também o patrimônio cultural imaterial, associado aos hábitos, comportamentos e costumes de determinado grupo social. Está a cultura imaterial ou patrimônio cultural imaterial. Essa letrinha I aí é que dá diferença ao sentido, ao significado da palavra. Esse representa os elementos intangíveis de uma cultura. Sendo assim, ele é formado por elementos abstratos. Não é algo que a gente consegue palpar, não é algo concreto. Estão intimamente relacionados com as tradições, as práticas, os comportamentos, as técnicas e crenças de determinado grupo social. Diferente do patrimônio material, este tipo de cultura é transmitida de geração em geração. Não vai existir lá a construção para ser deixada, não vai existir a roupa para ser guardada, a obra de arte para ser guardada em um determinado museu ou em uma determinada casa. Então, são comportamentos, são costumes, são ações que precisam ser ensinadas para serem conservadas no decorrer do tempo. E a APRO também tem uma lista aqui de exemplos de bens que são considerados aí bens imateriais, que são patrimônios culturais imateriais. As danças, as músicas, a literatura, a linguagem, as bens que fazem parte da cultura, da história, mas não estão ali presentes de forma concreta, estão ali presentes nas ações das pessoas. E aí, quem é que cuida dos patrimônios culturais? Existem órgãos específicos para identificar, que têm essa função de identificar, de reconhecer através de critérios estabelecidos por cada um, a importância, a relevância e compreender que determinado bem material ou imaterial podem ser considerados patrimônios culturais. A APRO trouxe aqui o exemplo de alguns desses órgãos responsáveis pelo reconhecimento dos patrimônios culturais. O primeiro aí é o SIPAC, Sistema de Informações do Patrimônio Cultural da Bahia. É um dos elementos constitutivos do Sistema Estadual de Patrimônio Cultural. No caso aí do SIPAC, ele vai fazer o reconhecimento, o entendimento, e promover as ações aí de conservação para os bens materiais e imateriais que forem considerados patrimônios culturais a nível estadual. Então, é o órgão que cuida dos patrimônios culturais da Bahia. Aí tem também o IPAM, não é? Que a Pro já falou aí na aula anterior. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura que responde pela preservação do patrimônio cultural brasileiro. Então, este outro órgão vai fazer o reconhecimento e vai promover as ações de conservação, de preservação dos bens materiais e imateriais que são considerados patrimônios culturais para o Brasil, entendendo a sua importância, a sua relevância para a história e para a cultura do Brasil como um todo. E tem também a Unesco. Olhem só. A Organização das Nações Unidas, a ONU, não é? Para Educação e Ciência e Cultura. A Unesco é uma agência especializada das Nações Unidas. A Unesco faz o mesmo processo de identificação, de reconhecimento e promove ações também de conservação para os patrimônios culturais considerados em relação ao mundo, em relação a todos os países. Então, aqueles bens materiais e imateriais que são considerados importantes para a história e para a cultura do mundo inteiro, esses são patrimônios reconhecidos aí, guardados pela Unesco. E aí, junto a esses órgãos que cuidam do Estado, cuidam do país e também do mundo, existem aí as leis municipais que vão interferir no reconhecimento dos monumentos, das construções, das manifestações artísticas, que são reconhecidas como patrimônios culturais do município. Que é o que acontece aqui em Feira de Santana, né? Entre os monumentos, as construções e as manifestações existentes aqui em nossa cidade, fazem parte da construção histórica e cultural de Feira de Santana. Não existem aí reconhecidos, né? Bens materiais e imateriais reconhecidos aí nem pelo IFAM, nem pelo Unesco. Mas existem aí alguns patrimônios reconhecidos pelo CIPAC e também reconhecidos através de leis municipais. E aí, a Pró traz novamente a pergunta, você conhece os patrimônios de Feira de Santana? Olhem só. Na aula anterior, a Pró mostrou várias construções e também manifestações relacionando a esses bens, não é? A importância histórica e cultural para a nossa cidade. Mas a Pró falou e explicou que mostrou aquilo que achou interessante, mas que aqueles não tinham ali, estavam misturados. Alguns eram realmente reconhecidos como patrimônios, outros não. O que a Pró vai mostrar agora são justamente todos os bens materiais e imateriais da nossa cidade que são considerados, sim, são reconhecidos como patrimônios culturais, materiais e imateriais de Feira de Santana. Reconhecidos pelo CIPAC, né? Em relação ao Estado e também reconhecidos, alguns deles reconhecidos por decretos, por leis municipais. Então, vamos só observar aqueles que são considerados, né? Efetivamente, legalmente, patrimônios de Feira de Santana. E aí, a Pró traz novamente a Capela Nossa Senhora dos Remédios. Olha só, a Catedral de Santana também é uma construção, né? Um bem material aí também reconhecido como patrimônio cultural de Feira de Santana. Entram também aí na lista dos patrimônios culturais de Feira de Santana, no caso, se estendendo aos bens materiais. Os coretos, que têm uma importância aí histórica e cultural, né? Fazendo parte do desenvolvimento e do crescimento da cidade em várias situações. E aí, os coretos, eles são considerados, sim, patrimônios culturais da cidade de Feira de Santana. E aí, a Pró traz a imagem aí de alguns. Coreto da Praça Bernardino Bahia. Aqui a gente observa também o Coreto da Praça da Matriz. Esse aqui é um outro coreto. O Coreto da Praça Freud da Mota. Então, esses, sim, aí são bens materiais que precisam ser reconhecidos. E por ganharem o título de patrimônios culturais, recebem aí ou devem receber os cuidados para serem conservados no decorrer do tempo. Aí observamos essa outra construção, que é a Fila Harmônica 25 de Março. É um prédio também antigo. A gente percebe pelas próprias características de construção, né? As características arquitetônicas, que é algo que foi construído há muitos anos atrás. Aí temos aí, olha só, a Igreja Senhor dos Passos. Também aí, com sua imponência, né? Localizada no centro da cidade. É uma igreja que demorou muitos anos, mais de 50 anos, para ser construída. Mas que faz parte da história, da cultura de Feira de Santana há muitos anos, sendo um ponto de referência, sendo um ponto turístico apreciado e observado por todas as pessoas, não só as que moram em Feira, mas as que passam aí pelo centro de Feira diariamente, usando, utilizando os serviços do comércio, os serviços de médico, da prestação de serviços que Feira oferece e que faz movimentar a cidade com a visita de muitas pessoas diariamente. Então, essa igreja aí, a Igreja Senhor dos Passos, é um ponto de referência aí, bastante visto, né? Por muitas pessoas no dia a dia de Feira de Santana. Olha só, aí temos também a Igreja Matriz de São José de Itapororocas. Então, a gente percebe também, né? Uma construção também antiga e reconhecida como um patrimônio material de Feira de Santana, com toda a sua importância histórica também, para a construção da história de Feira. Olha só, esse aí foi uma construção que a Pro já mostrou na aula anteriormente, mas aí a Pro traz de novo, agora mostrando como um patrimônio reconhecido, né? É destacado como pertencente aí aos bens materiais de Feira de Santana, que é o passe municipal onde funciona a prefeitura. Ó, tá lembrado desse painel? O painel do artista Línio Braga, que está localizado lá na rodoviária. E a Pro até comentou que há um tempo atrás ele estava destruído, né? Tinha buracos, algumas imagens aí não apareciam, mas ele foi recentemente restaurado e as pessoas podem observar entre as imagens aí, imagens pertencentes às histórias e ao folclore de Feira de Santana. E pode ser apreciado por todas as pessoas que passam aí pela rodoviária de Feira de Santana e todo o movimento, né? De pessoas que esse lugar recebe diariamente. Olha, mais uma construção que é o prédio da escola aí Maria Quitéria, também aí na área central da cidade, não é? Tem um grande destaque aí essa construção, por ser uma construção também aí que está presente entre as construções de Feira de Santana há muito tempo. Olha só, o prédio da Santa Casa da Misericórdia, mais uma construção antiga que também é considerada aí um bem material da nossa cidade. Aqui nós temos o prédio da Vila Frós da Mota, uma construção aí também, né? Pertencente à lista dos bens materiais da nossa cidade, que faz parte também das histórias, né? E da cultura, do desenvolvimento da cidade de Feira de Santana. Olha só, aqui é o prédio do arquivo público municipal. A gente também observa aí aspectos, né? Que nos permitem perceber características de uma construção que não é recente, não é uma construção moderna, né? Uma construção que está presente também aí em Feira de Santana, na história de Feira de Santana há muito tempo. E aqui o prédio do grupo escolar JJC Abra, e que atualmente funciona aí o Cuca, né? Com as suas aulas de artes e as suas diversas atividades relacionadas à arte aqui em Feira de Santana. Então, a gente observa também prédios que foram construídos com uma intenção, hoje funcionam trazendo outras atividades diferentes de quando foram fundados, construídos, mas a gente percebe a importância em conservar esses monumentos, essas construções, por contar também, né? Do modo de vida, das características das pessoas em cada época. E olha só, aí é o prédio do mercado municipal, também uma construção antiga, e que guarda em sua construção até hoje aí manifestações e outros bens materiais, culturais, né? Materiais e imateriais aí dentro do seu dia a dia ali, daquilo que a gente pode entrar dentro do mercado municipal e encontrar, como literatura de corbel, artesanato e outros bens que é guardado aí por essa construção até hoje. E agora a gente chega aí nos bens imateriais, que são aqueles ali que a gente não pode pegar, não é? Mas que fazem parte, que constituem também a cultura e história da cidade. E essa fotografia traz aí o Micareta, que é uma festa de carnaval fora de época, né? Que se destaca aí no mundo inteiro em relação à Feira de Santana, porque o Micareta é uma festa típica daqui, né? Da cidade de Feira de Santana. Então é bem interessante e bem importante a gente perceber a importância dessa festa, a grandiosidade dessa festa como uma manifestação cultural e reconhecida aí como um patrimônio, né? Cultural da cidade. Olha só, a capoeira. A capoeira é reconhecida como um patrimônio de Feira de Santana, mas também é reconhecida pela Unesco como um patrimônio da humanidade. Então a capoeira não acontece só aqui, acontece em toda a Bahia, né? E já foi reconhecida pela Unesco como patrimônio da humanidade. E aqui em Feira de Santana, por leis municipais, é considerada também um patrimônio da cidade. Olha só o forró, olhem só. O forró também, por leis municipais, é considerado aí um patrimônio imaterial da cidade de Feira de Santana. E aí, estão lembrados aí desse gênero textual tão importante, tão interessante para todo o Nordeste? Pois é, a literatura de Cordel também é um patrimônio cultural e imaterial de Feira de Santana, reconhecido por leis municipais. E aí temos também o Repente, né? Olha só, os contos populares, as contações de história, também reconhecidos como patrimônios aí da cidade. A chula, o aboio, e também a toada, né? Que estão relacionados ali às vivências, às experiências dos vaqueiros, das pessoas que lidam ali com gado, com o transporte de animais, e que fazem aí dessas manifestações, né? Com campos, com música, com a própria forma de se comportar como algo típico, algo característico, que também aí são considerados patrimônios da cidade de Feira de Santana. E temos também a poesia, como um bem aí imaterial. E aí a prova volta novamente, né? Questionando, por que é importante nós preservarmos o patrimônio cultural? Por que conhecer tantos patrimônios, tantos bens materiais e imateriais, né? E por que conservar? Por que existir tantos órgãos para cuidar desses bens? O patrimônio cultural, ele demonstra o valor da nossa cultura. Garantir a preservação de toda essa herança cultural nos permite formar a nossa identidade cultural. Então, as manifestações, as construções, elas vão falar, elas vão explicar a nossa própria história. Então, os patrimônios culturais, como eles contam, né? Quem somos nós? A qual cultura nós pertencimos? Qual é a nossa história? Qual é a nossa identidade? Então, conhecer, reconhecer, valorizar e preservar são ações necessárias para todos nós, como um indivíduo social, como um cidadão. E aí, para finalizar, a prova vai passar uma música, né? Que fala sobre Feira de Santana e no decorrer da música nos mostra aí diversos bens materiais e imateriais que fazem parte aí da nossa cidade. Então, vamos lá. Feira minha, Feira sua, Feira nossa. Feira de Santana Princesa do Sertão Feira de Farinha Feira de Feijão Feira de Carinho Feira de Paixão Olha a preguesia Olha a multidão Olha a micareta Olha a São João Feira, Feira minha, Feira Flor de Quixadeira Flor do coração Feira, Feira minha, Feira Beijando na beira Tá beijando não Santana, dois olhos dada Princesa do Sertão Por onde tudo passa Por onde tudo passa Passarinho Por onde o amor passa Se deixa sempre o coração Feira de Farinha Feira de Feijão Feira de Carinho Feira de Paixão Olha a preguesia Olha a multidão Olha a micareta Olha a São João Feira, Feira minha, Feira Flor de Quixadeira Flor do coração Feira, Feira minha, Feira Beijo na beira Tá beijando não Quando eu disse assim Vai beijando não Quando eu disse assim Vai beijando sim Quando eu disse assim Vai dançando não Quando eu disse assim Vai dançando sim Vai dançando não Passarinho Passarinho Vai beijando Me beijando Me beijando Um beijando Feira de farinha Feira de feijão Feira de carinho Feira de paixão Olha a preguesia Olha a multidão Olha a micareta, olha a São João Feira, feira, minha feira Flor de bichadeira, flor do coração Feira, feira, minha feira Beijando na feira, tá beijando não Feira, feira, minha feira Flor de bichadeira, flor do coração Feira, feira, minha feira Beijando na feira, tá beijando não Tome que chaveira Tome o coração Tome o meu amor Que chaveira Que chaveira Pronto, aí observando toda a riqueza cultural Em relação a bens materiais e imateriais Que são considerados patrimônios culturais Da cidade de Feira de Santana É bom observar o quanto isso nos constrói O quanto isso pertence à nossa construção Enquanto indivíduo, enquanto ser social Enquanto pessoa que reside em Feira Para além de conhecermos Podermos entender, valorizar E também conservar Esses bens Para que eles durem aí Por muitos anos E possam ser conhecidos Pelas futuras gerações A pró terminar a aula aqui Agora é com você De olho agora na atividade Que a sua pró ou professor preparou Para dar continuidade A este momento, a esse conteúdo Então a gente se encontra, tá certo turma E ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau